E aí pessoal, quinta-feira 27 de julho de 2023, mais uma vez aqui no Astúdio Sítio Novo, vou passar para vocês todas as informações de como é que se encontra o seu volume d'água. Estão aqui para você as suas imagens e passar aqui todas as informações, como é que está aí, é, quantos porcento, né. Eu vou pedindo aí, quem não for inscrito, que se inscreva, ative o sino de notificação, né, que curta, compartilhe, ajude aí a gente, é, manter o canal. Hoje eu vou passar aqui para vocês, é, qual foi o último dia que ele saiu dos seus 100%, certo. Vou mostrar aqui. Aí pessoal, vocês estão vendo aí, vim cedo hoje, para pegar o tempo aqui mais frio e também o vento tem menos, né. Enquanto mais tarde, mais aumenta o vento, mais fica, a filmagem, o vento fica um barulho no vídeo. É isso aí pessoal, vou mostrar aqui um pouco aqui pelo outro lado também, ainda está bastante verde. Vocês podem ver aí, o sol está nascendo, está nascendo não, o sol está saindo lá por trás da seia, do serrote ali. Vou seguir até mais ali, lá onde fica os barcos, vou passar lá na régua e vou passar para vocês aí, é, seu volume atual nessa data de hoje. Segue o vídeo aí, que eu vou passar todas as informações para vocês. E aí Bom pessoal, o açude, como todos vocês já sabem, falei várias vezes aqui nos outros vídeos, chegou a ser o 100% no dia 28 de abril desse ano, e ele permaneceu, ele ficou acima dos 100%, e permaneceu até o dia 22, no dia 23, foi domingo passado, ele já baixou para 99,84%. Eu não tenho atualização de hoje, mas tenho o de ontem, do dia 26 do 7, ele se encontra com 99,44% no seu volume d'água, encontra na cota 45,12, é a cota que se encontra. Então é isso aí pessoal, é o, as informações aqui do açude, de hoje, quinta-feira, né, estou vindo só uma vez por semana agora, né, para deixar vocês aqui atualizados, mostra essa maravilha aí d'água aí, mais um vídeo aí para o canal Carlos e a Novidade, peço a vocês aí que curta, compartilhe, se inscreva, né, ative o sininho de notificação, e até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho